Música Bom gente, primeiramente obrigado por aguentarem até aqui Nas quase 350 tartaruguinhas que explodiram esta manhã É a dobra, lembra das tartaruguinhas? Nós temos 120 delas aqui, então agradecemos aí a paciência de vocês Para quem vem pela primeira vez que você faz um relatório final Falando um pouco do evento e tal, hoje foi desastroso o dia Hoje foi desastroso o dia Então, não é mais um relatório final, mas sim um banho de descarreio Gente, tivemos 355 participantes Contando o pessoal, vocês, o pessoal que compareceu Os palestrantes, os voluntários Se a gente tivesse que pegar e codificar isso aí Daria perto de 30% É uma coisa interessante porque ano após ano Esse percentual de quem comparece Comparado com o total inscrito Tem drogando Então, a luzinha vermelha que a gente tem no nosso painel Bom, nem tudo são coisas ruins Ano passado, eu lembro que no final do evento a gente teve as doações e tal A gente recadou muito pouco E esse ano a gente recadou bastante Então, agradecer a vocês Como eu falei lá no começo Que saíram de casa Com dois quilos a mais Que não é para o que tiver Certo? Tivemos 66 palestras 735 inscritos por internet 53 no local Fiquei surpreso E mais de 60 cidades Representadas Na verdade, é uma sorte interessante 60 cidades Mas aí a gente tem De São Paulo para baixo Todos os estados Sem ser baixo É muito tarde Não tinha de ver isso aí Certo? Tem gente Tem gente escritura do Uruguai Não sei se o pessoal dele O pessoal de Ribeiro Certo? E encontrei aqui um amigo Do Peru Cadê o Mário aí? Márcio, Márcio, Márcio Márcio, Márcio sim Mas olha só Tinha escritura do Uruguai Vem um peruano Tinha escritura da República Dominicana E tinha uma escrita de Portugal Universidade do Porto Não dá uma por aí Está aí? Não 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 dá uma por aí Não dá uma por aí Não dá uma por aí Eu já estou Obrigado Muito obrigado Eu fiquei Olhei assim A pessoa Se inscreveu Por engano Se ela não sabe o que ela falou antes Quando eu leio Obrigado, muito obrigado Podemos ter um evento Realmente internacional Tipo Quase três continentes Mais um pouco Mas é legal ter um negócio crescendo Ainda mais que a gente chegou no passado Se for a gente pegar E simplesmente incrementar Os contadores Tivemos 103 eventos Passamos por 22 cidades Uma em Santa Catarina Todas as outras aqui no Rio Grande do Sul Todas as regiões Agora finalmente eu posso descansar em paz Quebramos a barreira das 1.600 palestras Chegamos a quase 13 mil Participantes Deixa um pouquinho para o ano que vem Vamos chegar aí Perto das 20 paneladas de alimento Em pouco tempo E ainda a gente tem Ainda a meta de Conseguir quilometragem Para uma volta inteira na terra A não ser que vocês sejam campanistas Era agradecimento Olha, cara Estou dois dias sem dormir Certo? Eu não vou ficar Falando o nome Por nome Que a gente sairia daqui A umas quatro da manhã Mas obviamente Os patrocinadores que nos ajudaram Certo? A gente inventou de produzir material Para o evento Camiseta Canecas Isso que o pessoal sempre Onde você fez isso aí Foi em 2009 Certo? E depois eu sei que o pessoal fez Nos anos seguintes O pessoal Que organizou o evento fez Mas assim Eu fiz um montão esse ano Isso custou um monte de dinheiro Então a gente agradece Os patrocinadores que nos ajudaram Com as despesas do evento Incluindo isso Certo? Pessoal do The Pops Days Sebastião Ali o O Marcos Amatório O Mato Filho Pessoal do Umbler Está por aí Ainda não Está dentro O Umbler sempre Os patrocinam Estou da dentro Cadê? Alguém está dentro? Não cai Eu também tinha De manhã Tinha o Marcel Estava por lá O pessoal da West Systems Muito obrigado Muito obrigado Gerardo A Jonathan Vocês terem vindo Saindo de Pelotas Espero É a questão Agradecer aos pais E a noiva Do Esposa Nunca sei que o estado Se viu É por isso Quarta noiva Eu estou Mato perdido Tive Agradecer a vocês Muito Vocês sabem Vocês entendem Realmente Falou de software livre Até eu fiz uma brincadeira Hoje De conhecer os pais Otávio Vocês vão mais Ver dentro de software livre Que eu E sempre se encontra Tipo A gente se encontra No meu latino É Três semanas Atrás Sei lá Duas semanas Atrás E a gente se encontrava Todos os anos No 15 E assim foi De achar É bacana A gente Convive em doses Homeopáticas Não é Mas é bacana Sobre vocês Pessoal Da dentro OS Systems O Júlio Ali com o Rustin Poa Também agradecer Me importou Obviamente A Asa Cadê Tem alguém Dado Vem por aí Obrigado O Avelino Comou demais Ontem O Avelino Diz que Ele Diz Ele Diz Que Ele Pune Alco Ali É saca Voluntários e Padre A gente tem Uma quantidade enorme de gente Que nos ajudou Ao longo do ano Principalmente A coisa mais legal Que a gente É um grupo De organização Lá E tinha Literalmente Gente pulando Na frente Gente brigando Júlio Queria Mas Principalmente Vocês Sem isso Aí A gente Se juntava Todo No Boteco Juntava Galera Rodrigo Os Amigos Aqui E tal Pareixando E fazia O que A gente Sempre faz Em grupos Menores E Ponto Falar Sobre Lindo Numa Mesa De Bar Então Pô Mas Sem cinco Ciências A gente Não consegue Fazer Isso Entendeu Então Essa Parte Bacana E Cara Nesse A gente Institutou Esquinte Funcionais Usou O Padua Awards Seria O Oscar Do Tietchan Porque Quando começa a passar o tempo E tu começa a ter vários contadores de performance Como vocês viram Tantos quilômetros São Cristo Tanto aquilo Tanto aquilo Outro Cara A gente começa a se impressionar Isso realmente acontece Sim E Cara Olha que coisa Eu tava pensando em fazer Categorias Mas Carcelar uns 20 Hóspedes Numa Sentada Só Né Eu achei O cara Que literalmente Arrebatou Praticamente 95% Das Categorias Foi o Júlio Do Piazum Que Foi a 3 No 1 Aplausos Vem cá Nós também temos Ó Nós também temos a participante mais nova Dos eventos do Chilinx Sério Ela participou No passo fundo com oito meses de idade Vem cá A mamãe tá lá A banda com a mamãe Vem, Jana Tadinha Em passo fundo Ela foi muito mais amigada Então é um mercado inicial A amiga foi a participante mais jovem Ela desbancou o Marco Aurélio Filho do Do mais velhinho Por questão de duas ou três semanas Será que eu até perguntei O dia que ela tinha nascido Exatamente porque eu tava com a sua ambiguidade Não, é Então a amiga foi a participante mais jovem E o cachorro apresentou uma palestra Sobre reconhecimento de imagem facial E ele pegou ela E disse a bom reconhecer a imagem Com o que? Com nove meses Dez meses Se vocês olharam Se vocês olharam as fotos lá De passo fundo Então Eu queria dizer Cinco horas da manhã Não tira essa Mas cara, o Júlio Ele foi o cara que mais experimentou palestra O cara que Vocês certamente viram todos os eventos mais Três eventos O cara viajou praticamente sete mil quilômetros Nas estradas esburacadas do Rio Grande do Sul E assim É É Ah, sim, sim, sim Exatamente O Fabio também Deve ter feito aí uns Dois, três mil quilômetros brincando Não conseguiu ir a ponto mas Os mais distantes ele Eu acho isso aí fantástico Cara Cara, eu juro hoje É um cara assim Que Leva literalmente Nas costas Desse negócio Mais ou menos Rapaz Eu não sei Eu não faço isso Eu não faço isso Doutor Bom, mas assim cara Nós somos cabelinhos brancos e tal E Nós somos a geração antiga Nós somos a velha quarta Tem um outro cara Que Eu falei lá O cara organizou Cinco utilitinhos campos Na cidade Em uma página de 220 pessoas E A parte muito bacana É a seguinte Ele conseguiu sozinho Gerar mais impacto No grupo todo Quando teve evento Com o Leandro Cidade O nosso irmão aqui O Ricardo Gouveia Aplausos 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 Já fazendo isso aqui, vai ter impacto, sempre não tinha muitos de Bagé e ele, literalmente, foi uma das pessoas que ajudou a organizar isso aí. Bagé, Livramentos, Livramentos de Pelotas também e a Barra de Porto Alegre. E é a nova geração. É isso que eu estou trabalhando. Para ter uns caras mais novos, assim e tal. Bom, para a gente poder ter continuidade. Queria reconhecer o trabalho de duas pessoas que eu adivino muito que estão aqui hoje. Na verdade, um monte. Se eu fosse fazer o Bagó Awards, todo mundo que merece aqui ficaria três dias. Mas, Otávio, é um cara que conheço há 20 anos e é um cara fantástico. No começo, a gente... É um amigo que eu aprendi a entender e, digamos que, admirar no longo de todos esses anos. Aplausos Aplausos A quantidade de contribuições que ele teve, primeiramente, no projeto dele. Depois, na parte de desembarcado. O que eu falei muito conhecido. Eles são... Junto com o pessoal do embarcado lá do Sérgio Prado, das empresas brasileiras, que têm o maior grau de contribuição nesse tipo de projeto no Brasil. E é bacana ver os caras produzindo palheiro com o pessoal de fora. Entende? Bom, tem outro amigo que eu também queria... ver essa aqui. Aplausos 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 do Linux. Nós não estamos, né? O cara é um amigo, que tem uma quantidade de contribuições enorme. É o autor do Haptop, que é simplesmente o software mais hipster para terminal do Linux. E aí você pega qualquer filme de hack, que vai aparecer o conteúdo de Elétrica. Você vê na página do projeto vários screenshots de pessoas que botaram isso aí. Ah, aquela matériazinha de hack, beck, ainda, que os caras fazem o PV, bota o Haptop. É, o Haptop é o símbolo universal de, olha, eu uso Linux. O cara quer dizer assim, a gente tá usando é um screenshot de Haptop. Não importa a palestra que eu tô, às vezes eu tô falando que eu vou colocar para o Haptop. É, quando eu quero, parece que eu tô trabalhando lá para o Haptop. Bom, além do reconhecimento de dois gaúchos, que fazem um software livre que tem projeção mundial pelo trabalho deles, eu também queria homenagear um grande amigo, que eu comecei a ter faz 20 anos. Cadê tu, Zé? Levanta aí, Zé. O Zé, é o seguinte, o Zé, ele é o nosso meteorologista. Nós temos 15 eventos esses anos. O Zé dizia, cara, tantos porcento de chance de chuva e tal. Essa semana, não é sério. Júlio viaja, todo mundo viaja e tal. Então, Zé. gostaria que gostaria que gostaria que o nosso homem do tempo. Tem outra peculiaridade. o Zé Luiz é um dos últimos descendentes vivos do general Osório. Descobri isso aí, depois dos 15 anos de ano. do Zé Luiz Ele é o meu irmão forte, então botei o Dave Guernon do The Pet Moon. É um amigão. Bueno, deixa eu falar momento sentimental e coisas importantes. Se notificar que vai ser gerado nos próximos dias, tá com o Jeff, se demorar, vocês já sabem. Pessoal, você escreveu a mão, espero que tenham usado dentro de fora, se vocês sabem o que fez. Eu vou escrever o que é um leilão pra vocês verem. Exatamente. Cara, assim ó, hoje deu tudo, 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 tudo. Começando na locação das salas, problemas do projetor, etc, etc, etc. Cara, pra gente que trabalha com a quantidade reduzida de recursos de pessoas, foi um dia de correria lá no inferno. Então, se vocês quiserem, se vocês quiserem pegar e animar a gente, fique à vontade. com a quantidade. É. O Gil não muda nada, só, 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 impo lembra esse treco. Aí, eu tive várias pessoas perguntaram, leu, e como é que a gente faz, tá? Lista de discussão, uma lista de e-mail. Boa parte de vocês, acho que nunca quer ter visto isso na vida, mas ninguém existe. Muito mal, acho que o e-mail é uma coisa mítica, exatamente. Mas ainda existe. Ainda existe, né? É o nosso papel general. A gente não tem um grupo do Telegram, a gente, pra todo mundo, obviamente, se não, esse é um caos. a gente não tem nada desse aspecto. A lista de discussão ainda é uma forma mais mais eficaz para esse tipo de coisa. A gente fala sobre organização de eventos lá, etc, etc. Então, se o cara quiser ajudar, quiser fazer alguma coisa, pensa em organizar uma coisa localmente. Se fizer alguma coisa desse aspecto aí, nas pontas, já vai estar ajudando muito, porque eu expliquei mais cedo. em São Paulo, eu consigo mandar e-mail, eu consigo botar dinheiro de propaganda no Facebook, certo? Mas eu não consigo pegar e ir direto e conversar com as pessoas e tal. Entendeu? Então, assim, é muito, muito importante. E se vocês quiserem fazer alguma coisa, não precisa ir perguntar e fazer um grande problema. Juntas três ou quatro pessoas, vai fazendo alguma coisa legal, vai pegando mais experiência, gradativamente, eu já conseguia fazer coisas gigantes. Como os briefs fizeram, esse ano em Rio Grande, cadê o pessoal de Alegretti? Aqueles caras, pra mim, é tudo bolo de gosto. Paris. É, os caras fizeram, assim, sem experiência nenhuma. E foi bacana, porque o Andres e o... E o Andres e o... Exatamente, o Juliano, o pessoal lá, estudaram um monte. Tava 1.500 km de distância e tinha gente lá pra ajudar. Isso é fantástico. Entendeu? Então, assim, o passinho de cada vez, a gente vai chegar longe. Assim, é o câncer da humanidade, mas, cara, sempre chegam com as ideias sociais. O ser humano não conseguiu chegar no grau de civilização, de civilidade suficiente, pra poder ter essa idade. Se ela tivesse nascido daqui uns 300, 400 anos, onde todos os nossos programas tinham, teoricamente, se resolvido, né, Carlos? Talvez a gente fosse uma coisa interessante. Bueno. Muita gente pode falar aí o ano que vem, cara. Eu não sei qual é o ano que vem. Eu tô morando em Sampo. Eu gostaria muito de continuar, porque... Esse ano, é a 14ª edição que chegamos em Porto Alegre. No final de ano. nós conseguimos sobreviver mais três anos, nós vamos ser o evento de sol que permite mais longeiro do sul do país. Dá cinco minutos. A gente vai publicar o calendário durante algumas semanas. Já tem as datas, quanto certinho, mas não tem ainda os locais. Certo? Então, a gente vai fazer um processo que começou, mas a gente vai fazer isso antes de virar a data. Certo? A grande diferença é o seguinte. Os eventos de 2020 e em diante vão ser tocados pelo pessoal local. Então vai ser o grupo de Rio Grande, o grupo de Pelotas, se ajudando pontualmente, o Diego, o grupo de Pelotas, o pessoal de Pelotas indo a Rio Grande, e assim por diante. Certo. E o Júlio ainda estou do Z. Daqui uns cinco anos o moto dele está todo escandalhado. Então assim, mas a gente vai investir tesouro em eventos regionais para ter pelo menos alguma coisa acontecendo em cada região e edições cheias dos campos. Incentivar o pessoal a fazer mais. Experimentaliza. Entendeu? Então a gente vai trabalhar agora até o pessoal que quer engajar, só eu e o Júlio, para a gente aumentar o portifólio de palestras prontas para o pessoal utilizar. Não precisa. A gente vai lá, cara, o papel está todo escrito como vai ficar. Passar tudo adiante. É o conceito do sol turismo da forma potesta. Entendeu? Sem ir pular um lado para o outro. Entendeu? Então, isso a gente vai ser. Porto Alegre já tem data definida. 12 de dezembro de 2020. Certo? Até lá, eu vou ficar em retiro se esteja para o Home Depot. E... Mas assim, a gente vai deixar para... Por que fazer tão tarde? Cara, não tem mais aula. Tem um monte de coisa. Então, a gente pode ter mais tempo para discursionar. Na verdade, não vai ter chamadas de trabalho. E outras coisas mais. Sobre o local, a gente vai procurar o local que consiga comportar o nosso... evento com o proclameral. Que foi, a gente passou bastante trabalho por conta da... dos problemas que houveram e tal. Então, a gente vai... verificar para onde vamos levar o título. É isso, Prisata. Muito obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.